Nossa, cara, mas que joguinho safado do céu. Mas olha esse boleiro, cara, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus. O boleiro é o único que não se mexe dentro de cão. Ele é o 10, ele é até que na cara. Olha, acho que o professor falou, né? Estão dominados. Ainda bem, vamos tirar ele, vamos tirar o boleiro dele. Vamos tirar ele. Boa, boleiro. Boa, boleiro. Ah, cara, como é que o professor te tira, homem? Estava carteando ali, homem. Não é ruim, passe. Jogou demais, jogou demais, homem. Tive uma bola na frente ali. Não é capaz, homem. Isso acontece, homem. O campo ali tem outro meio. Não, não, não. Não, 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 ó. Não, 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 ó. Não, 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 ó. Não devia, não devia ter. Não devia. Jogou um boleiro. Jogão. Bom, mas o jogo tá fácil, rapaziada. Qualquer um de vocês que entrar, ele vai resolver. Tá bom, jogo tá bom, jogo tá bom. O cara, vem, 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 vem. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Tuca, Tuca. Ali, ó. Não acredito. O cara, o professor, o professor, o professor... Cara, o senhor tem vocês. Quem foi na cabeça que ele é professor, né? Olha, botar o Tuca, pelo amor de Deus. Não, tem vocês hoje no banco e chama ele, cara. Sim, chama ele. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara. E esse sinal da cruz, ele sabe fazer. Pelo amor de Deus, cara. Entrou tudo errado aí de cama. Olha só. Sim, entrou. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não encadeira. Não dá essa caralho. Não é de quem assim? Sim, não. Pelo amor de Deus. Ah, vamos perder, com certeza. Vamos perder. Tá bom. Ainda bem que tirou ele. Ainda bem que tirou ele, pelo amor de Deus. Ah, tuca. Jogou demais, né? Jogou, jogou, me batou. Olha aí, entrou. Ah, jogou demais, jogou demais. Passado, passado. Não, não, não. Foi bem, foi bem. Não sei porque o professor te tirou, mesmo. Ah, não. Ficava bem, homem. Fala, gata. Eu consigo do time. Cara, eu vou te falar. Tu não jogou, tu deu aula. Ah, deu aula. Obrigado, hein. Pô, 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 pô. Olá, Boninho. Boa avisada, boa avisada. Olá, olá, olá. Meu Deus do céu, coronaná. Ah, ele tem que entregar o jogo. Tudo que eu fiz lá dentro do campo agora, ele jogou fora. Jogou fora. Tudo que a gente conseguiu até agora, ele jogou fora. Cara, o Paulinho não precisa nem arrumar o cabelo. Olha, tá bom. O amor, o time vai jogar ali. Só vê ele dando aquele passe no mercado, ele tenta todo o jogo e não vai lá. E ele quer dar de letra. Olha ele correndo, olha ele correndo, olha ele correndo. Alguém tem que falar que o Paulinho, o Paulinho deu, valeu. Tem que parar, tem que parar. Quer vir junto com a galera, vamos jogar. Não, 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 jogar não dá mais. Não, 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 não. Olha, olha, aqui. Não, não, pegou. Olha, não, não, pegou a força. Meu Deus, cara, que... Tá perdendo, velho? Boa, Paulinho. Jogão, cara. Jogo pegadinho, cara. Paulinho, só uma coisa aí. Agora eu vi que tu é a referência do time. Ô, Paulinho, o nível de escada tá aqui, ó. Tu tá aqui, Paulinho. Tu tem experiência, né, Paulinho? Aquela falta que tu bateu ali, cara. Sinceramente, cara. Não, a gente vê que tu é diferente na passada, no correr. No correr. Vai o veneno, né? Vai bem, vai bem. Vai bem demais, Paulinho. Didi, oi. Vem, 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 vem. Boa, Didi. Boa, Didi, boa, boa, Didi. Vai lá, Didi. Não, 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 não. Não, 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 não. Só para os vídeos acabar o jogo, hein. Não, 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 não. Cara, eu... Pelo amor de Deus, Paulinho, eu... Cara, tu conhece um canhoto que não joga bem? Eu conheço Didi. Eu não vejo mais nada. Eu não vejo mais nada. Eu não vejo mais nada. Tem um canhão, toma esse jeito, meu irmão. Muito gente boa, toma cerveja com a gente, canta no pagode, para jogar. Não, jogar, não. Eu não sei nem o que pega e ele chuta. Não, 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 é cansado. Não veio mais mesmo. Boa, Didi. Boa, Didi. Boa, Didi. Boa, Didi. Que que isso, meu irmão? Que isso, meu irmão? Essa canhotinha aqui... Ih, tá louco, meu irmão. Essa aqui, tu pensou quando eu nasceu. Não, 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 não. Não quis ir para o canhão. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, o homem não sabe mexer, hein. Não, é trato? Onde cada vez... Tinha que botar uma... O professor guarda onde? Ele não sabe ficar lá. Não, e outra? E outra? Um treinador que não sabe jogar. Não, não. O treinador precisa buscar uma bola. Ovit. O jogador aí. Não, foi a zero dos caras, né? Um discurso aonde? Começa, né? Começa, não é. Foi a zero dos caras. Fez curso na internet, só pode. Então, pessoal. Felizmente, a gente perdeu hoje. Mas, a gente vai trabalhar. Ô, professor, professor. Cara, eu assumo essa culpa O senhor fez um ótimo trabalho O senhor fez o que pôde Eu não sei como o senhor não tá treinando uma seleção Eu não sei mesmo Tá louco, professor? Tu entende muito Vai estar na seleção ainda, meu O senhor fez a escolinha do Guardiola Só pode O Exa só vem Se o senhor assumir a seleção E as troca perfeita Hoje nós perdemos Com certeza no decorrer da temporada A gente vai ganhar Tirando o melhor de cada um Obrigado, obrigado Eu tenho a seleção do reconhecimento Obrigado Nós somos família, professor Ninguém fala mal de ninguém Obrigadão, obrigadão Só de migué Que que é isso, Lé Guelé Só de migué Que que é isso, Lé Guelé É o que, papai? Baixa a bola, juvenil E deixa do teu carro Jogar-se aonde, hein? Respeito de poder chegar Aonde? Obrigado, Florento e filé Jogar-se aonde